As imagens da escaladora iraniana Elnaz Reqabi sem hijab nas finais do campeonato asiático de escalada em Seul, na Coreia do Sul, deram uma volta ao mundo. O gesto foi visto como uma corajosa demonstração de apoio às mulheres no Irão, que é palco há mais de um mês de grandes protestos. Mas Reqabi desculpou-se esta terça-feira através da sua conta Instagram, afirmando que o facto de não ter usado o véu islâmico foi um gesto involuntário, por ter sido chamada para escalar de forma inesperada devido a uma alteração na programação. Em 2016, a Euronews tinha entrevistado Reqabi, que na altura explicava que outras atletas olhavam para ela de forma estranha, curiosas acerca de uma rapariga que usava um lenço para cobrir a cabeça e os braços e pernas cobertos numa competição no interior com temperaturas tão elevadas. A atleta acrescentava que tentaram criar uma vestimenta que respeitasse o hijab, mas fosse compatível com a escalada. A embaixada iraniana em Seul já confirmou que Reqabi regressou na manhã desta terça-feira para Teherão com outros membros da equipa nacional e negou informações de que estava desaparecida ou tinha sido detida.